Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente, o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu filho Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente, o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu filho Comprei um aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela Em cima da minha loja, eu vou dar pra ela Eu dou louco, eu dou dois, tu faz um movimento E eu boto embaixo, boto em cima, boto o peito Comprei um aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela Comprei um aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela E eu boto embaixo, boto em cima, boto o peito Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente, o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu filho Comprei um aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela Em cima da minha loja, eu vou dar pra ela Eu dou louco, eu dou dois, tu faz um movimento E eu boto embaixo, boto em cima, boto o peito Comprei um aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela Em cima da minha loja, eu vou dar pra ela Eu dou louco, eu dou dois, tu faz um movimento E eu boto embaixo, boto em cima, boto o peito Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente, o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu filho Comprei um lance, vou dar pra vapor com ela Em cima da minha loja, eu vou dar pra com ela Na doutor do três, tu faz um movimento E eu boto embaixo, boto em cima, boto em pé Comprei o lança pra laborar com ela Em cima da galáxia, boto em pé Novo ou todo, hoje tu faz um movimento E eu boto embaixo, boto em cima, boto em cima, boto em pé E eu boto embaixo, boto em cima, boto em pé